Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem momentos que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor A boca que falou te ama fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vindo Apesar de não se comover com o meu sofrimento Mesmo que na sua vida seja um fingimento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você liga a folha se você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Chama que é sucesso Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem momentos que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor A boca que falou te ama fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vindo Apesar de não se comover com o meu sofrimento Mesmo que na sua vida seja um fingimento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você liga a folha se você segue sendo A maior saudade de todos os tempos 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 O que é isso?